Música Continuamos com o nosso must de hoje, trazendo pra vocês, direto da Blinkless, aqui no Maraponga, na Semana da Moda, nós estamos trazendo pra vocês o lançamento Luxo Outono Inverno da Blinkless. E o responsável por esta coleção maravilhosa está esta fera aqui, o nosso querido Café, Alexandre Café. Me conta, Alexandre, a gente estava conversando aqui com o Daniel, falando exatamente da inovação e desse momento da Blinkless. A Blinkless se superou de forma tão brilhante que, além de ser a segunda marca masculina mais escolhida no Brasil, ela hoje, pra mim, ela está de primeira. Pra mim, ela é primeira, a marca. Eu queria que você falasse um pouco como é que é, você tem, nesse momento, essa coleção, ela é diferente de tudo que existe no mercado. Como é que você vai pesquisar, foi buscar onde, como é que foi desenvolver essa coleção? Primeiro, eu queria agradecer demais, sempre, assim, a sua presença, você com a gente, parceirão. E a inspiração dessa coleção, ela é simples. A gente, claro que nós buscamos nos maiores centros de moda do mundo, tudo que há de inovação, tudo que há de lançamento, mas, nesse pensamento dessa coleção, nós olhamos pra dentro da própria marca e fomos buscar aquilo que o homem quer. E o que é que o homem quer? O homem quer luxo, o homem quer poder, o homem quer seduzir. Nós chegamos, principalmente, a essas três palavras. E, a partir dessas palavras, nós fizemos nossa nova campanha, nosso novo vídeo, o Fashion Video, fizemos também toda a coleção. Fizemos toda a parte do stylist da coleção. Fizemos toda a parte do stylist da coleção. Fizemos toda a parte do stylist da coleção. Claro, dentro do que está acontecendo no mundo hoje, das tendências de moda, a influência militar, o preto e o branco, o moletom, o que há de mais moderno, o acetinado, coisas que nós encontramos como influência pelo mundo. Mas, a gente deu a nossa cara, a gente deu o nosso DNA, imprimiu o nosso DNA nesse momento. Bacana demais. Olha, a tendência, realmente, vem no mundo inteiro, é chega no Brasil através da Binclass. O homem que quer ficar bem vestido, ele tem que vir buscar na Binclass. Você, revendedor, você, revendedora, distribuidor, tem que vir aqui fazer uma visita especial ou, então, visitar aí a loja virtual, Binclass.com, você compra com a maior facilidade do mundo. E um detalhe bacana aqui, a Binclass, ela veste o homem da cabeça aos pés, não é isso? Com certeza, nós procuramos ter um mix completo, não só da cabeça aos pés, no momento, em cada momento do dia, nós temos um mix específico para esse momento. Se você vai na academia, nós temos um mix para a academia, se você vai num momento descontraído, ou para o trabalho, ou para um encontro casual, nós temos um jeans wear, uma coisa casual, e se você quer estar mais poderoso, mais luxuoso, nós também temos. Temos blazer, uma linha de camisaria linda, super diferente, eu não gosto muito de elogiar, porque eu faço parte da criação, então, fica meio chato você elogiar você mesmo. Mas o bacana é que a realidade é fato, é concreto, a Binclass é top, está bombada, ela é um must, tem gravata, tem óculos, tem cueca, tem cintos, tem sapatos, camisaria social, blazers incríveis, cada blazer que vocês estão curtindo aí, ó, no must. Eu encontro com meus amigos, eles dizem assim, Raidá, tu comprou esse blazer em que loja? Foi em Miami ou foi em Orlando ou Nova York? Eu falei, não, foi, é Binclass, está aqui, ó. É a marca da moda, é a marca do momento. Bacana demais, fico feliz, parabéns a você. Valeu, estamos juntos. Grande parceiro, Alexandre Café, ele é o homem da criação, é o homem que desenvolve e que traz essa marca linda para vocês curtirem no must. Não saia daí, eu volto já. 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 O que é isso?